Oi gente, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, estamos com um sorriso de felicidade, de agradecimento ao Senhor Porque hoje, gente, olha onde a gente vai fazer a abertura do vídeo, gente, na nossa suíte, por que amor? Iamos hoje, se Deus permitir, colocar o blindex e o vidro abaixo dele ali Vamos colocar aqui o box do nosso banheiro e a báscula aqui também da nossa suíte, gente, a gente tá muito feliz E outra coisa, gente, outra novidade, já compramos também a janela do quarto das crianças, né amor? Verdade Só que hoje, hoje a gente só vai colocar a báscula, bom, o rapaz falou que vai vir, né amor? É, tentou aguardar, falou que vai vir agora, no horário do almoço agora E colocar o box, por que? Não o quarto das crianças, meu esposo ainda vai ter que fazer o gabarito ali, né amor? É, mais quadrilha, né? É, pra poder botar a janela no quarto das crianças, mas já compramos, agora é só, glória a Deus e aleluia, a gente tá muito feliz, né? E eu creio que eles vão vir agora, colocar agora, instalar agora, fazer a instalação agora Ai gente, a gente tá muito feliz, gente Mais uma etapa aí que vocês estão participando aí com a gente, né? Porque é lógico, a gente vem trazer, a gente faz tudo aqui pra vocês, né? Agora só vai ficar faltando a... A pia, né amor? A pia, é A pia aqui A gente vai ser, a gente vai ser, a gente vai confeccionar ela, vamos fazer também, vocês vão acompanhar aí, tá bom? Gente, essa pia aí vai ser diferente O que que acontece? O que a gente tá tendo dificuldade aqui é de ter um porcelanato de uma qualidade melhor, tá entendendo? É um porcelanato que ele venha a ser mais grosso, que ele venha a ser mais resistente Os que tem por aqui, onde a gente mora, né? Aqui em Magé, Praia de Mauá aqui Eles têm sido inferior daquilo que a gente tá precisando Então provavelmente a gente vai ter que ir aqui na cidade, aqui do lado, aqui Pra ver se a gente acha esse porcelanato Que a gente quer um de altura, mais ou menos, de 1,20 por 60 Pra fazer o nosso... Porque o maridão que quer fazer, gente Essa bancada aqui da pia, quer fazer a pia, quer fazer tudo aqui Se Deus quiser, tu vai acompanhar, vocês vão acompanhar aí, tá bom? Que a gente sempre, né, compartilha tudo aqui com vocês E não podia ficar de fora, gente Gente, falando isso, olha como é que o meu cabelo ficou Ó, vocês viram aí no vídeo anterior que eu pintei em casa, né? Não fiquei careca, então deu certo, gente O maridão gostou, né? Depois a gente vai comprar outra, né, Mau? Pra passar nele todo aqui, como é que ele ficou meio esclado, ó Gente, a gente tá muito feliz e é sempre, sempre, sempre glorificando a Deus Pelas conquistas que nós conseguimos aqui Tanto pra nossa casa, né, amor? Pessoal, tudo, sempre glorificando a Deus Que é ele que nos dá saúde, né? Pra nós corremos atrás, pra conseguir trazer aqui, né? E feliz também, gente, porque a gente vê os comentários de vocês Sempre incentivando a gente Quando a gente não grava vídeo da obra Vocês ficam lá no comentário perguntando E a obra, vai continuar? Vai continuar assim, mas é como eu sempre falo com vocês, né? De grão em grão, ó Sempre, né, que dá O que que acontece? A gente também não consegue colocar assim uma constância direto Porque eu trabalho, né? Fora, né? A Bia também trabalha fora Então o que acontece? Quando tem uma folguinha que a gente consegue pegar Aqui na nossa obra, tá entendendo? Aí é por isso que a gente não pega naquela constância assim Direto, direto Então é quando tem um feriado É no sábado, no domingo Então é assim que a gente tá conseguindo fazer, né? Esse conteúdo aí Pra que vocês possam acompanhar Beleza, menina? E não esqueçam de já no início do vídeo, ó Deixa o seu joinha aí pra você dar a notificação no nosso canal Se inscreva aqui no nosso canal Se não for inscrito Pra não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí Da finalização praticamente aqui da nossa Suíça Porque tá faltando aqui duas coisas, né? Aqui o negócio da pilha E a gente vai trocar essa lâmpada aqui também, gente Ó, que ela tá assim, ó É, vamos ver Quer botar uma mais moderninha, né? Deixa eu mostrar de novo É o que? Mercado Livre, né? No Mercado Livre É A gente colocar uma lâmpada Ai, gente, tá muito feliz, gente Vai sair em nome de Jesus O nosso boxe vai sair Glória a Deus Vai sair não, vai chegar É Se sair, vai ficar de medo Ele vai chegar Vai acompanhando aí, gente Porque quem colocou a nossa janela aqui de casa Que vai colocar também o nosso boxe aí É um amigo aqui da nossa família Vai acompanhando aí Eu vou gravando aí pra vocês Vai acompanhando Vim mostrar pra vocês Como é que tá o nosso banheiro, ó Ele tá assim Ó Eu passei uma vassoura nele Eu ia lavar Mas o meu esposo falou Que não precisava lavar Porque ele vai ter que furar aí, né? Vai ter que furar pra botar As peças aí Então, meu esposo falou Que não precisaria lavar Eu passei uma vassoura nele todo Mas o vento que vem daqui, gente, ó Já deixou Galho de árvore aqui Aí acabou sujando um pouquinho aqui, ó Tá até com poeira Eu vou passar um pano aqui, ó Pra tirar E tá assim o nosso banheiro É, porque aqui Como vocês já acompanharam aí no vídeo anterior Meu esposo embossou toda a lateral dessa casa Né, amor? Toda Aí, isso aqui é novo, né? Não tinha Aí depois ele vai emaçar tudinho aqui Direitinho, ficar bonitinho A gente vai compartilhando com vocês Como sempre, né? Mas eu quero mostrar pra vocês Como é que tá o nosso banheiro Sem o box Ó Sem o box Sem a báscula Pra vocês verem como é que vai ficar depois, né? O antes E o depois, gente Ai, meu Deus Tô ansiosa, gente Meu Deus do céu É muito bom, né? Compartilhar vitórias Conquista É muito bom E principalmente com vocês Que torcem pela gente, né? Que tá sempre aí Nos comentários Torcendo Comentários positivos Bons pra gente Muito obrigado mesmo, gente Tá assim E vamos agora Aguardar, né? Gente, os meninos já chegou aqui Pra colocar o nosso brindex, ó Já trouxe já a parte do box E agora, ó Vamos ver Tchau, tchau 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 Meninas, vim mostrar pra vocês aqui Como é que ficou a nossa benção aqui, ó Já colocou, ó Olha Aí aqui, ele falou que depois vai trazer mais silicone, ó Deixa eu ver se foca pra vocês verem melhor, ó Pra colocar, tá vendo? Ele vai colocar mais depois Aqui também ele vai colocar uma canaletazinha, ó Pra água não vazar pra cá, né? Ficou assim O chão tá com poeira, né? Porque eles furaram aí, né? Gabriel, papai tá chamando Aqui, ó Olha o vitro, como é que ficou lindo, gente Aí, ó Bota pra baixo E vem, ó Ó Ficou muito bonito, né, gente? Ó Ai Tudo pra honra e glória do nome santo do nosso Deus Tem nos proporcionado, né? Aí no final eu vou mostrar pra vocês É bom? Quando ele... Eu provavelmente, quando ele vim colocar a janela do quarto das crianças Aí ele deve colocar aqui Essas coisas aqui que ficaram faltando, tá, gente? Só pra atualizar vocês aí E aí E aí E aí E aí E aí